E aí, Doutor, mora aqui para o próximo vídeo, estamos iniciando o episódio 28 da nossa série de Famous Simulator 2015 aonde o nosso objetivo é estar se tornando um fazeneiro de sucesso e estamos começando mais um dia aqui na fazenda 6 horas da manhã agora e vamos estar fazendo nossa primeira colheita, nossa primeira silagem de milho já cresceu uma parte da plantação, então já vamos pegar aqui, vou com essas duas carretinhas, vou colocar o negócio de estar colhendo que é esse implemento aqui na frente do trator, primeiramente vamos estar indo no silo, vamos despejar o trigo que tem aqui dentro da carretinha e vamos estar dando início a essa colheita de milho, primeira colheita que vamos estar fazendo aqui no Famous Simulator 2015 de milho primeira silagem, tem um pouco de palha porque na primeira vez que eu plantei eu acabei plantando a primeira parte aqui de trigo então eu já colhi essa primeira parte de trigo, só tem agora o milho mesmo para estar fazendo a colheita então vamos nessa, vamos começar mais um dia aqui na fazenda, 6 horas e 7 minutos e vamos começar os trabalhos cedos então vamos estar despejando isso aqui no silo, uh, é drift demais, caramba, é muito drift, o negócio é driftador pra caramba então vamos despejar isso aqui no silo tem mais um pouco no detrás, aqui está cheio praticamente o detrás, despejar aqui também ah, e tem um ícone piscando ali, tem um ícone de venda piscando, eu acho que está tendo uma grande oferta por trigo então eu vou estar vendendo o trigo depois, então eu vou verificar isso agora vou dar verificada exatamente, não, peraí, peraí, qual que está pagando bem? é o trigo, exatamente por mais 8 horas, por mais 8 horas ainda vai estar de pé essa oferta ainda vão estar oferecendo essa boa oferta por essa cultura então eu tenho tempo, vou primeiramente fazer o início da colheita aí depois a gente pega e vende um pouco de trigo pra aproveitar essa oferta e está pagando 845 euros pela tonelada lá na transportadora a mar que é a transportadora lá de cima, exatamente, é mais de cima de todas lá lá no topo de cima do mapa, transportadora a mar então depois vamos estar indo lá vender um pouco de trigo pra aproveitar essa oferta que vai ser sempre assim, eu só vou vender quando realmente pagar bem se não está tendo oferta, não vale a pena estar vendendo muito melhor eu quero deixar estocado e quando uma empresa estiver precisando muito de algum produto e oferecer um bom dinheiro por aquilo, aí sim a gente vende eu vou deixar esse peso aqui, eu vou com as duas carretinhas mesmo que é mais fácil eu ir com as duas carretinhas do que desengatar uma e ter que engatar depois de novo, porque é bem complicado estar engatando uma carretinha depois uma na outra tem que estar dando ré, bem na calma pra conseguir engatar essas duas carretinhas então vou com elas duas mesmo, vamos engatar isso aqui perfeito, vamos iniciar, vamos ver como é que vai ser vai ser muito trabalhoso, vai, com certeza pelo tamanho disso aqui, apenas 2 metros de extensão que tem esse implemento então vai ser muito trabalhoso mas vamos lá, a gente pressiona B tá ligado, baixou, começou já, começou e vamos pressionar O pra retrair o cano já vai jogar direto na na carretinha, perfeito iniciamos a colheita vai ser muito demorado não é possível estar colocando funcionário, infelizmente é um trabalho que precisamos nós estar fazendo vamos lá, vai colhendo de 3 pés de milho de uma só vez ele tá pegando 3 ou 2 acho que tá pegando 3 pés de milho de uma só vez espero que sim o negócio vai ser trabalhoso, vai ser um serviço longo, vou fazer uma parte só disso aqui acho que nem vou fazer tudo, pelo menos por enquanto não vou fazer uma parte agora, depois eu faço mais um pouco que é muito complicado o cara ficar um vídeo inteiro só fazendo isso aqui então vamos fazer um pouco disso aqui, depois a gente muda fizemos outros serviços que tem pra fazer na fazenda também então vou deixar o tempo passando em 60 vezes deixa passando em 60 vezes deu 2% ainda só deu 2% da carretinha caramba eu queria pelo menos encher uma carretinha só pra levar lá pro BGA que é o local onde a gente coloca a selagem então, queria fazer pelo menos uma carretinha cheia vamos tentar fazer uma carretinha pelo menos a gente já leva lá já deixa fermentando já levamos isso aqui pro BGA e já fica lá fermentando é legal a curva que eu fiz aqui ó maravilha é um trabalho realmente muito demorado funcionário já terminou a colheita pro plantio é, tá quase finalizando o plantio de canola dessa vez estamos fazendo o plantio na lavoura maior aqui de canola já não sei o que eu vou plantar nessa aqui acho que vai ser trigo nessa lavoura não sei ainda mas daqui a pouco a gente inicia um plantio nessa lavoura também tá, e vamos fazendo a colheita bem na calma sem pressa apesar que nem adianta ter pressa essa velocidade mesmo não tem o que fazer tá, deu 5% ainda caramba vou pegar pelo menos uns 10% aí vamos levar isso aqui lá pro BGA é muito demorado mesmo só tô fazendo realmente pra ver como é que é depois é bem provável que eu vá futuramente comprar aquela máquina grandona porque trabalhar com silagem com esse implemento aqui é complicado então bem provável que eu vá comprar depois aquela máquina maior de 400 e poucos mil pra fazer a silagem porque com isso aqui é complicado é demorado demais só tô fazendo mesmo pra ver como é que é tá, 7% vamos lá, 10% aí vamos levar isso aqui pro BGA acabei esquecendo muitos me avisaram que eu vendi eu vendi umas toras de madeira no episódio anterior aqui nesse local e eu esqueci de ativar o trem então valeu a todo mundo que me postou nos comentários isso aí que eu tinha esquecido de ativar o trem eu posso estar ativando agora que eu vou ganhar o dinheiro igual então eu só tinha esquecido mesmo de estar ativando o trem então eu ativei agora e vamos estar ganhando dinheiro por isso então valeu a todo mundo que postou nos comentários do episódio 27 me avisando sobre isso que eu nem lembrei mesmo de estar ativando ele então daqui a pouco ele chega no destino e eu já ganho mais algum dinheiro por isso 8% vamos mais uma passada só e tá bom o trem não chegou no destino ainda tá demorado pra esse trem chegar lá no seu destino a 180 mil ainda a 187 chegou lá deu mais 7 mil por essa venda de toras de madeira é uma coisa que realmente dá dinheiro a 8% caramba é muito demorado tem que fazer muito na calma isso aqui mas vamos indo já vamos chegar lá vamos levar isso aqui pro local pro BGA lá pra estar fazendo o silage aí deu 10% já vambora tá bom já colhi o suficiente pra mim ver como é que era já estou satisfeito depois eu termino de fazer isso aqui tá ótimo vambora deixa o implemento aqui vamos levar lá pro BGA nem sei onde é que fica o BGA peraí o BGA fica onde? tá marcando no mapa o BGA que é o local lá de fazer a silage eu não lembro exatamente onde é que é eu lembro que eu já passei pelo BGA porém eu não lembro onde é que é acho que eu vou fazer o seguinte eu vou de camionete que de camionete a gente dá um rolê rapidamente pelo mapa e já descobrimos onde é que é que é mais rápido tá indo de camionete nos locais que eu imagino que seja pra gente ir direto com o trator que andar com o trator é muito mais lento então vambora eu acho que é aqui perto da área perto do moio de vento não ali não é caramba onde é que é eu acho que é perto da área 31 bom vamos ali não lembro exatamente apesar que eu nunca fui lá eu já fui em alguns gameplays aleatórios que eu fiz alguns gameplays no multiplayer eu já fui lá porém com aqui na série mesmo eu não fui então eu só fui em alguns gameplays aleatórios só que eu não lembro onde é que era mesmo não lembro exatamente onde é que era e tem essa árvore pra estar vendendo eu vou tentar arrastar vamos tentar arrastar vai quando veja conseguimos vender essa árvore daqui que a gente vender na lenteira dá um bom dinheiro então vamos tentar fazer isso agora vamos tentar estar arrastando ela com a camionete eu vou pegar esse implemento eu posso pegar esse outro implemento com a camionete? acho que não acho que não vai engatar desvira tá peraí desvirar pro outro lado vamos tentar fazer isso desvira 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 isso boa não tranca não não tranca minha camionete não deixa eu tentar pegar o implemento é legal que a roda afundou dentro do chão pegou? pega não peguei beleza vamos tentar carregar a árvore com isso aqui mesmo que é um implemento mod que ele serve pra estar puxando árvores porém ele não funciona como deve funcionar ele é meio bugado a árvore vai dando umas travadas no chão na verdade acho que nenhum implemento aqui é bugado mas o próprio jogo meio que limita não sei meio que um talvez um bug do jogo um bug do mod sei lá que é meio complicado de estar arrastando as árvores ela vai meio travando no chão fica um pouquinho complicado eu vou tirar esse galho só pra conseguir pegar cortar esse galho fora só pra gente conseguir colocar o implemento aqui no tronco aí beleza cortar esse outro desse lado peraí peraí que fez o seguinte vamos deixar um pedacinho do galho pra ele engatar e não cair se eu cortar mais ou menos ó tá aqui aonde aí beleza vamos deixar um pedaço do galho aí a gente coloca o implemento no caso atrás do galho e ele não vai cair no puxado deixamos um pequeno toco do galho nesse lado eu deveria ter deixado um pouco também mas tudo bem vamos lá então tentar engatar esse negócio tá o problema é manobrar agora aí vamos vamos na calma peraí manobra devagar aí beleza vou colocar atrás do galho que eu deixei se eu conseguir claro ô caramba beleza agora vai quase aí quase quase sai pra lá esse galho tá atrapalhando isso boa mais um pouquinho tá vai assim mesmo consegue chegar ali vamos baixar o implemento ah pegou por fora tá vai assim mesmo vamos tentar arrastar vai 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 arrastar vem vem então vem vem vamos vender isso aqui vai dar muito dinheiro tá vendendo toda essa árvore e tem um galho aqui no meio puxa puxa ó tá arrastando de boa a última vez que eu arrastei com esse implemento foi bem complicado ele tava travando dessa vez tá arrastando bem de boa eu consigo jogar isso aqui na água peraí que eu vou jogar na água vem vem puxando tá arrastando muito bom muito de boa dessa vez tá funcionando perfeitamente a última vez que eu vendi uma árvore arrastando com esse implemento foi extremamente difícil ele tava trancando toda hora tava caindo do implemento todo momento como aconteceu agora só que agora está mais fácil deixa eu pegar de novo só arrastar mais um pouquinho já vamos ganhar um bom dinheiro que vender uma árvore inteira dá dinheiro deixa eu abrir aqui o implemento tá arrastar só mais um pouquinho ô caramba peraí pega certinho é isso aí só vamos girar aqui pra pegar corretamente e baixar tá ótimo vamos arrastar mais um pouco e jogar dentro da água tá podia cair direto dentro da água peraí que eu vou manobrar consegui empurrar caiu pronto ó não deu tanto dinheiro diminuíram acho que teve atualização última atualização que aconteceu teve a diminuição de valores de árvore inteira tinha muita gente ganhando muito dinheiro vendendo uma árvore inteira aí o que os caras fizeram foi tá diminuindo parece que os valores das árvores como aconteceu agora eu deveria ter ganhado sei lá uns 20 mil por essa venda dessa atora de árvores com folhas com galhos com tudo e ganhei acho que 3 ou 2 mil deu pouquíssimo dinheiro então é uma coisa que ficou ainda mais realista porque tinha muita gente ganhando muito dinheiro muita gente que postava nos comentários ah vende árvore inteira que dá bastante dinheiro só que não é tão legal assim o cara pegar e ganhar tanto dinheiro de uma forma tão fácil aí você não tem aquele objetivo que é conquistar as coisas na luta que é conquistar as coisas com dificuldade que é mais legal você fazer isso conquistar os poucos as coisas do que pegar e vender uma árvore de madeira vender algumas árvores e ganhar muito dinheiro de uma forma rápida então isso acontecia até fiz uma vez isso eu confesso que eu fiz um dos episódios aí acabei fazendo até foi num episódio que eu fiz a gente tá vendendo uma árvore inteira ganhei um bom dinheiro realmente dava bastante dinheiro cortar uma árvore do lado do local de Vena mesmo só arrastava com o trator mesmo prendendo água e já ganhava um bom dinheiro e isso foi mudado deu pra ver que eu ganhei só 3 mil com isso que é mais legal o cara não tem a opção de estar no caso ganhando dinheiro de uma forma fácil tem que ser tudo na garra mesmo na raça ganhar tudo de forma na raça mesmo tudo de forma difícil que claro é mais legal tá eu acho que é aqui o BGA então a gente ganhou somente 3 ou 2 mil nem lembro exatamente mas foi pouca coisa não foi muito dinheiro não tá não o BGA não é aqui o que é essa casinha? tem uma casinha tem um ícone aqui isso aqui é o ícone de que? ah tá de missões? exatamente é missões então o BGA fica pra cá aqui pra baixo bom acho que é nessa região pra cá vamos pra cá vamos dar uma volta eu não lembro exatamente tá aqui o centro de jardinagem beleza vamos seguir pra cá caramba eu esqueci eu já fui no BGA eu tenho certeza que eu já fui tá aqui ó achei é aqui mesmo tá aqui vamos tá trazendo o trator pra cá já vai ser o local onde vai ficar nossos animais ó as vacas vão ficar tudo aqui coisa bonita deixa eu deixar a caminhete aqui mesmo em breve já estarei comprando as vacas então já vamos deixar na sombra deixar bem estacionada porém aqui não é o BGA grandão aqui é o BGA pequeno só pra fazer a mistura pros animais o BGA grandão não lembro exatamente onde é que fica se alguém souber até poste mais ou menos nos comentários aí onde é que fica se você souber onde é que fica o BGA grandão acho que eu descobri agora acho que é perto da área 16 e da área 8 se for isso mesmo só confirme pra mim nos comentários mas eu acho que é ali perto da 16 e da 8 pelo desenho que tem ali deve ser ali perto da área 15 perto da 8 perto da 16 mas aqui eu vou tá fazendo a silagem aqui mesmo como eu estarei fazendo pouca silagem vou tá fazendo aqui mesmo que já fica próximo aos animais quando eu comprar eles então já fica muito mais fácil pra tá fazendo a mistura vamos lá então vou levar isso aqui lá pro BGA que é ali perto da área perto do centro da jardinagem é ali onde é que fica os nossos animais vamos por aqui mesmo então vou levar isso aqui pra lá eu acabei perdendo oferta de trigo eu percebi isso agora que eu perdi o tempo tava passando em 60 vezes acabou passando mais de 8 horas e acabei infelizmente perdendo a oferta do trigo mas tudo bem em breve aparece outra oferta boa e eu consigo aproveitar legal pisca aqui ó fazendeiro prudente no trânsito legal pisca pra sinalizar e valeu a todo mundo que continuou postando nos comentários dicas e dicas muito obrigado mesmo a todo mundo que posta dicas que posta comentários que dá seu like no vídeo se você não não deu seu like dê seu like que dá uma grande força e se não não for inscrito no canal inscreva-se vai estar recebendo nos próximos vídeos então valeu a todo mundo que dá like que comenta dicas que comenta qualquer coisa útil muito obrigado mesmo que eu estou aprendendo cada vez mais e tem muita gente dizendo pra mim comprar trator tem muita gente dizendo pra mim tá comprando coletadeira por enquanto eu não sei ainda o que eu vou comprar vamos deixando o dinheiro tô com quase 200 mil tô com um bom dinheiro aqui comigo então vamos estar guardando esse dinheiro vamos ficar com ele por enquanto por enquanto eu tenho coisas pra comprar é claro porém não sei exatamente o que eu estarei comprando com esse dinheiro então vamos ficar com ele guardando mesmo e em breve eu compro alguma coisa não sei ainda se eu vou comprar o New Holland T8 ou o trator da case até prefiro comprar um case do que o New Holland como eu já tive dois New Holland é bom estar dando uma variada e tá trocando de marca então talvez eu vou comprar um New Holland ou uma coletadeira não sei ainda tem outras coisas tipo plantadeira maior tem outras coisas importantes que eu deveria estar comprando também então eu estou um pouco indeciso atualmente do que comprar tá já despejamos não vai ser possível fazer silagem com isso aqui é não vai ser possível fazer silagem até vou compactar a compactação tá em 39% eu vou compactar mas é bem provável é bem normal que eu não vá conseguir fazer tem muito pouco aí você nem consegue colocar a lona compactou é não é possível não aparece nenhuma opção de estar colocando a lona porque tem pouquíssima coisa não tem como colocar a lona nesse pouquinho desse laje que tem aqui mas tá aí vamos voltar pra fazenda bem que eu podia comprar nossa primeira vaca não apesar que se eu comprar a vaca ainda não vou conseguir alimentá-la corretamente é eu não vou comprar por enquanto ainda talvez no próximo episódio eu vou comprar os animais eu compro uma ou duas vacas começar poucas vacas vamos começar devagar mesmo não vamos começar comprando 15, 20 vacas vamos começar um negócio na calma mesmo vamos aos poucos pegando o costume de estar alimentando elas então talvez no próximo episódio já compre a primeira vaca e apesar que também eu tenho que plantar grama tem que fazer isso tem que fazer um produtivo de grama eu tenho que comprar um negócio pra cortar grama também então acho que eu vou fazer isso vamos fazer vamos comprar um implemento pra estar fazendo planta no caso já tem um negócio pra plantar grama inclusive eu acho que eu consigo pegar essa grama esse monte de grama que tem aqui se eu chegar com uma carregadeira com uma pá carregadeira é bem provável que eu consiga pegar ela não testei ainda mas eu acho que eu consigo estar pegando grama daquele monte então o que eu vou fazer agora é eu estar comprando algum implemento onde está cortando a grama vamos fazer isso mesmo vamos lá aqui eu já vou fazer um produtivo de grama depois na lavoura de silagem a lavoura que eu plantei em milho já vou fazer um plantio de grama depois nela e vamos comprar já um cortador de grama pra gente estar cortando e depois já trazendo pra estar estocando lá então vamos chegar aqui na loja cortadores de grama temos o que? sem fadeiras tem dois modelos tem três modelos bom, eu vou comprar o de 13 mil é o pequeno por enquanto depois eu compro esse de 52 mil engato atrás do trator então vai ser esse mesmo apesar disso aqui eu posso comprar dois desses não, vou comprar logo melhor vai, compra logo melhor depois eu compro aquele que tem mais dois engato atrás do trator e fica o negócio fazendo um corte de grama bem grande então é isso aí já vou carregar já vou levar junto pra fazenda então mais uma conquista estamos cada vez comprando mais implementos comprando mais coisas a cada vídeo vamos avançando mais pra se tornar um fazendeiro de sucesso o que é que essa plantadeira tá fazendo aqui? eu já não tenho como é que ela tá fazendo aqui se eu usei ela pra fazer um plantio de milho o que é que ela tá fazendo aqui? como assim eu usei essa plantadeira pra fazer um plantio de milho? eu tenho duas não acredito que eu tenho duas peraí sem fadeiras eu tenho duas eu comprei uma e acabei comprando outra pensando que eu não tivesse comprado ainda olha que maravilha eu tenho duas plantadeiras iguais a pior plantadeira aqui do jogo claro, é uma plantadeira boa porém é a mais barata e é que faz o plantio menor e também é a mais barata e eu acabei comprando duas sem querer mas de boa pelo menos gastei pouco dinheiro gastei só 15 mil na compra depois eu vendo por 8 eu acho por 7 mais ou menos se eu vender ali na loja ganho um pouquinho mais mas acabei vacilando de comprar duas já tinha uma na fazenda e acabei comprando outra sem querer fazer um serviço aqui pra prefeitura um serviço comunitário não posso cortar não? ah posso sim já vou cortar não vou cortar que fica meio feio essa grama cortada aqui na cidade vamos cortar só a nossa grama mesmo já estou aqui na fazenda então vamos por enquanto estar guardando esse cortador de grama aqui na garagem apesar que minha garagem já está bem cheia já está cheio de implementos deixa eu soltar a carretinha vamos entrar só com o trator nem é possível estar manobrando as carretinhas aqui dentro então vamos guardar isso aonde? tem meu incrível caminhão de bombeiro inútil mas tem vai que pegue fogo na fazenda um dia já tem o caminhão de bombeiro vamos colocar aqui vamos guardar a garagem está bem cheia é legal você ter vários implementos tudo guardado corretamente dentro da garagem eu vou arrumar esse implemento que está meio de lado meio errado guardado deixa eu pegar ele de novo vamos guardar ele corretamente e caramba no RL aqui estou empinando o trator baixo o implemento para parar de empinar o negócio é tão pesado essa plantadeira que é igual a que eu tinha lá na loja tenho duas plantadeiras iguais depois eu vendo aquela vou colocar corretamente não vai ser uma plantadeira que eu vou usar muito por enquanto só comprei ela mesmo para estar fazendo um punitinho de milho e eu não sei se eu vou fazer o outro como vocês viram é bem demorado para estar colhendo então não sei se eu vou estar fazendo o outro vou colher todo aquele lá e não sei quando que eu vou estar fazendo o outro então deixa guardado é bonito vários e vários implementos aqui na fazenda tudo devidamente guardado na garagem bonitinho tudo ótimo até vou dar uma lavada no trator agora está bem sujo está cheio de terra então vamos dar uma lavada nele deixar ele limpinho mas vou finalizando esse episódio por aqui também deixa o like aqui no vídeo se não for inscrito no canal inscreva-se para receber os próximos vídeos confira também na descrição a playlist da série e confira os outros episódios e claro continue postando suas dicas de comentários qualquer dica útil qualquer coisa interessante posta os comentários muito obrigado por assistir deixa o like no vídeo adiciona o vídeo aos seus favoritos também que dá uma grande força e claro se ainda não for inscrito no canal inscreva-se para receber os próximos vídeos eu passei para o local de lavar deixa eu voltar aqui vamos estar lavando já cresceu praticamente todo o milho falta só um pouquinho ainda então vamos pegar aqui nosso lavar jato vamos dar lavada rápida só para não deixar o trator encardir na verdade não muda nada mas é legal estar deixando o trator mais limpo pronto só lavar os pneus também aproveitar e fazer a lavagem bonita fazer uma coisa bonita também deixar o trator limpo de novo pronto está nova está limpinho tem um pouquinho de terra está bom não vou lavar 100% os pneus vão sujar daqui a pouco de novo então não precisa estar lavando 100% então agora eu vou finalizando por aqui muito obrigado para assistir deixe seu like no vídeo compartilhe o vídeo que também dá uma grande força e tchau 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 tchau